Olá, meu nome é Rogério Paiva Cinco e para você que quer fazer uma arte digital, fazer um banner e fazer algo criativo, hoje, nesse vídeo, você vai aprender a usar o Illustrator, vai também aprender a usar a ferramenta de seleção, a ferramenta de construtor de formas, conta-gota, usar as cores, textos, como usar textos com formatos, você vai aprender nesse vídeo aqui, esse vídeo também é para iniciantes, para você que começou a usar o Illustrator, mas está perdido e não sabe por onde começar, ou você que não sabe nada e quer começar e fazer, esse vídeo, então, é para você, e você vai aprender, então, a usar essas ferramentas para a sua arte digital. Vamos lá, então? Eu vou te mostrar uma arte, um caso que a gente usou numa série de papo legal, que é Síndrome da Perfeição. Você vai ver essa arte agora, eu vou mostrar para você, tá? E, então, você vai ver aqui, ó. Então, você percebe essas formas aqui, vou te explicar como fazer essa forma, como usar as fontes e usar também essa fonte aqui, nesse formato aqui, tá? Eu não preciso ter que fazer item por item, mas eu coloco dentro de uma forma, que você está vendo aqui, como fazer isso aí. E, também, como colocar imagens dentro de uma foto, de maneira simples e rápida. Vamos, então, começar? Você vai conseguir fazer isso daqui. Há, também, esse arquivo, eu vou deixar aqui embaixo, para, caso você queira reaproveitar e usar uma arte sua, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz é vir no arquivo e pedir para abrir um novo, ou Ctrl N, e você vai abrir, então, uma nova aba. Cadê? Isso. O novo documento está abrindo, ele quer perguntar se eu quero começar um documento novo e eu falo que, sim, vamos começar algo novo para a web. Ele me dá alguns exemplos aqui, mas eu digo que eu quero criar, criar. Ok, vamos lá. Ele já me deu um modelo, embora não seja esse modelo aqui, eu vou vir aqui embaixo e diminuir o tamanho para eu poder mexer melhor, tá? Aqui eu venho, então, nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta da prancha, e vou mudar para o formato de um banner, ok? Então, aqui eu tenho meu banner, que pode ser, e posso colocar aqui, ó, 1 metro, 1.200 pixel por 600. Geralmente, eu acho que é isso, só que invertido, né? Vamos, então, botar a largura, 600 pixels, e altura, 120. Se ficar muito, eu posso colocar, ficar muito comprido nesse banner. Vamos colocar 90. Não, 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 não. Voltando, eu quero... Pertei CTRL Z para voltar. Vamos botar 90 de... Não, não, não. Muito. Vamos lá. 80. 800, é isso que eu quero dizer. Isso. 800 e 1.200. Ok. Resolvido isso, vamos então colocar o nosso fundo que vai vir aqui para essa ferramenta de formas, retângulo. Clico aqui e venho. Uma outra coisa interessante aqui são as camadas. À medida que eu vou criando aqui, vai gerando camadas. Então, eu já criei um retângulo e vou alterar a cor dele. Venho aqui no esquadrado, um duplo clique e altero a cor para a cor laranja. Ou eu venho aqui em cima, nessa tabela aqui de cores e encontro a cor desejada. Eu vou já colocar uma cor aqui pré-definida, esse laranja. Ok? Então, já está definido. Você percebe que aqui nas camadas também é alterado. Feito isso, eu vou acrescentar uma outra camada. Então, vou usar essa camada aqui. Vou nomear essa camada e colocar fundo. O background. E vou já colocar ela, deixar ela com esse bloqueio para não alterar mais nada. Clico aqui e não consigo mais alterar, tá? Então, observe que às vezes você está usando uma... Está querendo marcar um objeto e você não consegue manipular ele porque ele está aqui bloqueado. Você tem que desbloquear, é muito simples, tá? Esse olhinho também é para visualizar e não visualizar mais. Bem simples. Em seguida, então, vamos criar as nossas formas. Não é complicado. Você vem aqui para essa ferramenta, clica no mouse e deixa segurando. Por isso, tanto, vai aparecer as opções aqui de formas. Eu quero essa daqui, elipse. Se eu... Ok, criei, elipse. Aí eu venho selecionar aqui a camada, essa camada aqui. Vim que aparece agora. Se eu clicar aqui, vai criar um elipse. Não é isso que eu quero. Eu quero um círculo perfeito. Então, ESC. Para desaparecer, isso aqui não é isso que eu quero. Vamos deletar. E vamos criar... Clicar de novo na ferramenta de elipse. Traz para cá. E aperta SHIFT. O que acontece? Eu crio um círculo perfeito. Ok? Então, clico aqui, criei meu círculo, só que eu não quero essa cor. E eu venho para mudar a cor aqui, vou colocar um vermelho dessa cor. Ok? Na camada aqui eu tenho círculos. Vamos colocar círculos. Escrever isso para ajudar a você não se perder depois nas camadas. E venho colocar ela aqui. Resultado, eu quero fazer uma cópia. Ah, tá. Ela está com... Vamos aumentar o zoom aqui para chegar a 66%. Ela está preenchida internamente e com a borda preta. Não tem problema. Mas é o melhor. Eu posso tirar já essa borda. Eu venho aqui e aperto aqui, sem nenhuma borda. Então, meu objeto... Seleciono o meu objeto. Está aqui em evidência. E nenhuma borda. Veio que o meu objeto ficou sem borda agora. E vou duplicar esse objeto. Como é que eu faço isso? Eu vou apertar Alt. Você percebe que a seta vira dupla. Ó, tirei o Alt. Eu vou apertar o Alt no meu computador, no meu teclado. E ficou duplo. Agora, eu vou arrastar para o lado. Tá ok? Então, você percebe que ela está bem centralizada. Ó, fui movimentada, não fui para baixo. Ela está bem simetricamente perfeita. Uma. Vou também criar agora... Eu vou selecionar já as duas. E vou duplicar também aqui. Apertei a tecla Alt. Arrasto para o lado. E estão feitas. Eu preciso de mais uma. Para o que eu quero. Para a arte que eu quero. E vou, então, apertar Alt. E puxei para o lado. Ok. Perfeito. Então, eu tenho o que eu quero. Estão aqui. E vou duplicar três vezes para baixo. Vamos lá? Então, cliquei Alt. Dupliquei simetricamente. Estão bem. A interseção está perfeita. E para baixo uma outra vez. Eu acho que não estão. Vou apertar Ctrl Z, tá? Para voltar. Vamos de novo. Alt. Agora está a interseção. Você vê que aparecem as linhas rosas entre elas. Outra vez. Alt. Selecionado Alt. E vamos lá até ficar em uma interseção perfeita. Agora está. Tanto aparece uma linha rosa na vertical como na horizontal e de canto. Que está bem centralizada. Ups. Saiu. Não. Voltando. Eu não dupliquei. Ctrl Z. Alt. Alt. Agora eu posso. Vamos lá. O que apareceu? Perfeito. Ok? Bem simples. Vamos agora então selecionar todos os círculos. E eu venho então aqui nessa ferramenta de construtor de formas. E vamos criar a nossa forma desejada. É muito simples. À medida que eu vou ligando os objetos que eu desejo, ele vai criando uma forma. Vejam que mágica isso é. Seleciono aqui. Venho para cá. Para o que eu desejo. Esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Para aqui. Eu quero esse aqui também. E quero esse aqui. Quero esse aqui também de cima. E todos esses aqui. Vamos ver como ficou? Aí está a nossa forma. E aqui eu venho para esses aqui do duplo clique. Para entrar dentro dessa seleção desse grupo. E vou começar a deletar. Volto. Clico fora. Outra vez. Venho aqui. Se eu clico e deletar aqui. Foi. 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 E aqui no centro também. Aqui eu tenho a minha forma. E aí eu venho aqui em cima. E vou colocar onde eu desejo. Quero colocar a minha forma. Talvez aqui. Tá? Venho aqui nos alinhamentos. E peço para ele alinhar a minha. Minha prancheta. Alinhou o meu objeto. Só que eu quero cortar esses objetos aqui de cima. O que eu faço? Eu crio um retângulo. Aqui em cima. Venho. Tiro o retângulo. Selecionei. Uso a mesma. Seleciono aqui. Na ferramenta de seleção. Seleciono os dois objetos que eu quero. E venho. Na mesma ferramenta de construtura de formas. Clico aqui em cima. E ó. Tchum. Quero aquele. Meja que ele. Misture essas duas formas aqui em cima. Feito isso. Dou um duplo clique. E. Deletei a parte superior. Mágica, né? Muito bom. Já fiz uma parte. Agora vamos. Diminuir nosso objeto aqui. Para a gente ver melhor. 33. E. Vamos. Não gostei. Eu acho que deveria ficar mais em cima. Vou apertar CTRL Z. CTRL Z. Deixa eu tirar essa forma aqui. Por um instante. Vamos subir um pouco mais aqui. Talvez ficar assim. Assim. Fica legal. Tá. Venho de novo. Coloco aqui. Repetindo a dosagem. Seleciono ela aqui. Aqui ó. E. Bingo. Venho agora. E. Tiro. Essa daqui. Eu acho que aqui também dá para tirar. E aqui está a minha arte. Vamos então. Fazer o seguinte. Vamos duplicar. Essa parte aqui. Agora. E a maneira de fazer isso aqui. Uso. O. Out. Seleciono o Out. No meu teclado. E. Dupliquei a minha imagem. Certo. Agora o que vamos fazer então. Vamos. Inverter aqui ó. Quando eu boto o mouse. Seleção. Está aqui perto. Veja o que aparece. Eu vou botar aqui. Aparece isso para ampliar. E aqui é para girar. Vou segurar o mouse. E vou girar. Vou clicar Shift. Para ele fazer perfeito. 180%. 180 graus. Veio. E agora eu vou aumentar aqui. Apertando Shift e Alt. Para ele aumentar proporcionalmente. A medida que eu quero. E. Eu vou deixar também que esses pontinhos. Eles fiquem na coluna aqui. E na borda. Essa é a ideia. Para criar uma simetria. Então vamos ver se eu consigo fazer isso. Ok. Está muito próximo. Ok. Eu acho que ele poderia subir. Ficar aqui nesse canto. E vamos eliminar esses excessos. Como a gente faz. A gente usa o retângulo também. Pode haver outra forma também. Que você saiba fazer. Mas eu gosto de usar os retângulos aqui. E uso um outro retângulo nesse outro lado. E você está conseguindo fazer a sua arte. Como você quer. Muito simples. Esse conceito. Ah tá. Eu tenho que selecionar tudo. Para eu poder fazer esse efeito. Lembrando que o background está. Aqui ele está bloqueado. Por isso que eu não pego o background. O fundo. Uso a ferramenta aqui. Construtor de forma. E marco aqui os dois. Marco os dois. E então agora eu posso vir aqui e deleto. Ops. Solucionei tudo. Vamos lá. Só essa parte aqui. Só essa parte aqui. E aqui está a minha arte. Tá. Estamos chegando muito bom. Está tudo simetricamente. Isso também é um conceito da arte atual de design. Que é 2D. E também simples. Transmite muito. E usar a simplicidade. Menos é mais. Também. Tá bom? Tá. Como escrever então aqui dentro? Eu vou falar já já. Mas antes. Vamos criar um texto aqui. Vamos criar. Primeiro. Criar uma nova camada. Vamos colocar aqui texto. Escrever texto. Tudo isso ajuda a ficar bem organizado. Selecionada essa camada. Venho para a ferramenta de texto. E seleciono aqui. Escrevam. Vamos escrever então síndrome. Tá. Vamos aumentar o número. O tamanho da fonte. 72. Vamos colocar 100. 120. Tá bom? Vamos mudar também a fonte. É aqui em cima. Eu usei a fonte. Essa é a Moon Gate. E agora vamos escrever dentro dela aqui. Vamos escrever síndrome. Perfeição. Não é isso? Perfeição. Uau! Está muito grande. Venho para aqui. Vamos primeiro selecionar. Selecionei as fontes aqui. E vamos diminuir para 100. Ok. Ficou excelente. Vamos usar alinhamento. Centralizado. E... Caractere. Aqui. E ele vai me dar a opção. Não. É aqui. Parágrafo. É. Aqui eu vou centralizar também o texto. Para ele ficar centralizado. Feito isso. Aqui está. Meu texto. Tem um segredinho também que é o seguinte. Eu gosto muito de fazer isso. Porque às vezes você precisa levar para uma gráfica. E talvez ele não tenha a mesma fonte. Você clica no botão direito. E vem criar contornos. Ou seja. Se o objeto deixou de ser fontes. E se tornou um vetor. Que eu posso... Vou clicar Shift e Alt. E vou diminuir proporcionalmente aqui o tamanho deles. Vou usar a seta para descer do meu teclado. E aqui desceu. Em seguida vamos escrever então agora Syndrome. Aqui em cima. Vamos diminuir a fonte. Eu vou clicar 60. Vou mudar a fonte também. Eu tenho usado muito essa fonte que é... Bebas New Bold. Tá? E vou escrever... Síndrome da... As fontes que eu tenho usado aqui. Você pode baixar no... Da fonte. Que é um site. Várias fontes. Vou fazer uma outra coisa também interessante. Que eu venho aqui. E vou distanciar as fontes. O tamanho das fontes. Você vê que à medida que eu vou fazer isso aqui. As fontes vão criando. Vão se separando delas aqui. Vou botar 100. E as fontes ficaram um pouco mais separadas, tá? Vou usar o mesmo recurso. Botão direito. E vou criar contornos. Criei contornos. E posso também diminuir um pouco mais o tamanho. E venho aqui em alinhamento. E alinhei a fonte. Vamos usar a seta do mouse. Do teclado. E baixei. Ficou excelente. Tá? E como é que eu faço então para criar fontes aqui? Era seguir esse formato aqui. Não é complicado. Vamos então para aqui, círculos. Lembra que agora eu crio um novo formato. Mas eu vou deixar esse nome aqui mesmo. E vou duplicar esse aqui, ó. Esse formato aqui. Que é esse segundo aqui. Tá vendo? Tá selecionado. Então, seguro ele com o meu mouse. E arrasto até essa nova layer. O que acontece? Crio dois layers. Vou então travar esse layer inferior. E de cima ele vai estar livre. Portanto, quando eu marcar aqui. Eu estou selecionando esse aqui de cima. O que é que eu faço então? Eu vou diminuir um pouco ele. Vou apertar Shift e Alt. Para diminuir proporcionalmente o tamanho. Vocês estão vendo esses contornos aqui. Indique que ele está. Que ele diminuiu. Não se preocupe. Deixe ele assim. Um pouco estranho. E vamos pegar a ferramenta para escrever de fontes. Clique em cima dela e vai aparecer várias opções aqui. Vamos usar então a ferramenta tipo de área. Ou seja, vou selecionar uma área. E o que eu escrever dentro dessa área, ele vai tomar esse formato. Simples assim. Selecionei. Vê que mudou aqui o formato. Clico na área que eu gosto, que eu quero. E vou lá. Deixa eu ver o que ele está dizendo para mim. Está dizendo que para mim é uma área composta. Mas vai funcionar assim. Selecionei outra vez. Vamos lá e... Para criar texto do caminho, clique em o caminho sem máscara. O que é isso que ele está querendo dizer para mim? Eu consigo. A gente consegue. Vamos... Clicar. Vamos colocar traçado. Ver se é isso aí. São os traçados que ele precisa. Ou traçados. Vamos ver se é isso. Tá? Vamos clicar de novo. E vamos vir aqui. Eu clico em um caminho sem máscara e não composto. Ok. Então, talvez seja o seguinte. Deixa eu tirar ele. Eu vou clicar aqui. Criar uma outra camada. E vou colocar texto. Vamos ver se acontece. Texto 2. Texto 2. Ok. Vou pegar essa camada aqui e jogar dentro do texto 2. Ver se funciona assim. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Tá? Eu acho que foi. Não foi. Por que não foi. O que está acontecendo é errado no nosso texto. Vou tirar esse texto aqui. Vou colocar fora. Quero você fora. Como é que eu quero você fora? para que não esteja no texto do caminho não composto. Tá? Não entendi. Não entendi. Aumenta vertical. Aumenta. 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 O que é o tipo do caminho. Vamos ver se esse aqui é o tipo do caminho. Não entendi. Vou colocar aqui e botar liberar caminho composto. Eu apertei. O que foi que eu fiz? Cliquei no botão direito. E por alguma coisa estava travado. E pedi para liberar. Foi liberado. Ok? Na dúvida, volto esse vídeo e vejo outra vez. E então, a fonte está grande. Vou apertar CTRL A para selecionar toda a fonte. Vou diminuir essa fonte para um tamanho 24. Ver que ela já pegou o formato aqui. E vou deletar e vou escrever meu texto. Criar. Deixa eu aumentar para você ver. Vamos lá. 100%. Criar uma arte no Illustrator não é difícil. Difícil. E aí, CTRL C, copiei. E Enter, CTRL V. Olha o que acontece. CTRL C, selecionei tudo. E CTRL V. E CTRL V. E CTRL V. E aí está, ele foi pegando o formato CTRL V, CTRL V, CTRL V. Diminui. E aqui eu vou apertar SHIFT e ALT para diminuir. E aqui ficou. E aqui ficou. Para saber se está centralizado, vem aqui no alinhamento. E perfeito. Aqui está a arte com esse conceito atual de 2D e com simples, mas fazendo muito e repetindo as formas. Então, como eu prometi a você, nesse vídeo você iria aprender a fazer um banner, um convite, um arte digital, usando formatos. Aqui estão eles, você usou. E escrever dentro desses formatos e usar uma imagem PNG. E que ferramentas você usou? Você usou essa ferramenta aqui de seleção. Usou essa ferramenta de fontes, de letras. Esses dois tipos. Ferramenta tipo e ferramenta diária. Revisando, né? E você também usou essa outra ferramenta aqui, que foi ferramenta construtor de formas, que é excelente. Você pode usar muita criatividade. Usamos também a conta-gotas. Não usamos, mas usamos a de preenchimento. Conta-gotas não é complicado. Você vem aqui, seleciona um objeto que está da cor preta. Eu uso contra-seleciono ele, claro. Vem aqui em conta-gotas e escolho a cor que eu quero colocar. Bingo! E aí serve para você usar outras artes que você tenha. Uma foto, você coloca uma foto aqui e começa a usar as cores daquela foto para se inspirar. Também aprendemos a usar quando tirar as bordas de uma imagem. É isso aí. Então, foi essa maneira que nós usamos para criar a nossa layout da síndrome da perfeição. Você que estava curioso, querendo saber como foi que a gente fez. E você também que quer aprender a usar artes, esse é um dentre tantos outros vídeos que tem no canal para você aprender a usar o Illustrator e aprender a usar esse design gráfico para a igreja, para o seu ministério de adolescentes e jovens da sua igreja também. Lembrando para você que essa arte vai estar aqui embaixo e também no canal igrejaaberta.com.br Você vai achar muitos outros materiais que estão à sua disposição. Enfim, é um prazer estar com você, tá? Eu fico feliz em estar com você conversando e espero que você tenha gostado. Curte o canal, compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Esperando você. Muita coisa, muita coisa legal tem aqui nesse canal. E, em breve, vou disponibilizar também cursos gratos para você e outros cursos também que você quiser entrar, saber com mais detalhes. E aí eu vou estar explicando para você essa grande oportunidade que você tem de aprender, desenvolver esse seu dom de usar a mídia digital, usar essas artes digitais para você fazer. Muito, muito obrigado. Até mais. Tchau.